Aqui, homem e animais têm fome, muita fome. Animais que serviriam de alimento são liberados. Aplauso a receber algumas ajudas dos filhos de Deus. Essa é a situação de seu Arnaldo e Dona Marta, aqui em Sumé, no Cariri da Paraíba. Olá, galera! Como estão vocês? Tudo bem? Bom dia! Bom dia para todos vocês. Galera, vamos apresentar para vocês os recebidos da live de ontem que nós fizemos com o seu Arnaldo e Dona Marta. Neste vídeo, pessoal, vamos prestar conta do que entrou, do que foi recebido para seu Arnaldo e Dona Marta. Vamos lá! Para começar, pessoal, olha só, tem algumas complicações, mas vamos lá. Olha, para começar, entrou no dia de ontem, no dia de ontem, até o horário da gravação do vídeo. Detalhe, pessoal. Até o horário da gravação do vídeo, que foi por volta de 3 horas, eu gravei o vídeo e vim embora. O vídeo que você vai ver a seguir, beleza? Então, preste atenção que é assim, olha só. Entrou setecentos e sete, meia, um. Setecento e sessenta e um. Desses setecentos e sessenta e um, meu cunhado dispositou cem. Cinquenta para mim e cinquenta para o senhor lá, para o casal. Então, setecentos e sessenta e um menos cinquenta. Porque ele dispositou cem, cinquenta para mim e cinquenta para ele. Aí, setecentos e sessenta e um menos também setenta e cinco, que foi comprada a ração na hora lá para os cachorrinhos. Vocês vão ver o saco de ração, os cachorrinhos comendo. Show de bola. Vamos lá. Agora aqui no print aqui, vou deixar o print aqui do horário da primeira doação. Ou seja, a primeira pessoa que doou na ordem, vai ficar na ordem pessoal. E a última, até a gravação do vídeo. Porque depois que nós gravamos o vídeo e veio embora, aí teve mais doação. E nós vamos entregar depois. Mas vamos lá. Olha só. Vou colocar o print aqui. Vocês estão vendo aí na ordem. Mas vou ler aqui na ordem também. Aí vocês vão somando aí. Para ver se não dá isso. Vocês vão somando aí no print. Dá um pausa no vídeo aí. Pausa o vídeo. E vão somando. Cinquenta reais, Cícero Oliveira. José Messias, vinte reais. Maria, dez reais. Ivonaldo, Ivangon Bernardo, lá de São Paulo, trinta reais. José Edmilson, meu cunhado, vinte reais. Depois ele doa mais oitenta, faz cem. José Edmilson, vinte reais. Edinaldo Bar, cem reais. Martim da Silva, né? E não apareceu da Silva, mas da Silva. Dez reais. Dez reais. Aí, Érica, minha cunhada. Abraço a minha cunhada, Érica. Lelo, aquele abraço. Cinco reais. Vamos para o próximo print. O próximo print é esse daqui, ó. A Érica já falou cinco reais. Não precisa repetir, porque saiu nesse print também. Pegou ela nos dois prints. Aí tem seis reais do Janildo Bar. Seis reais. Vai somando. Maria José, vinte reais. Jossivaldo S, dez reais. A José Edmilson, de novo, meu cunhado, ó. Oitenta reais, né? Somou cem reais. Francinaldo, lá do grupo... É Francinaldo, né? Francinaldo, lá do grupo Nossas Coisas. Aquilo abraço. Cinquenta reais. Abraço, Francinaldo. Rivaldo. Rivaldo é neto. Aqui, ó. Está vendo? Queijaria Mororó. Abraço para queijaria Mororó e neto. Cinquenta reais. Neto nos doou aí, ó. Aí tem Tiago. Então, Tiago. E tem... Severino Trajano, lá do Rio de Janeiro, que doou... Cem reais, que pediu para... Para comprar de ração para os cachorrinhos. Cem reais. Ele comprou um saco de ração de quinze quilos e tal. E nós soltamos o gambazinho. Você vai ver a seguir no vídeo. Show de bola. Então, aí tem alguns aqui, ó. Martim da Silva, aquele abraço. Também nos doou... Quer dizer, também nos doou, não. Já falamos no print, né? Vamos ver aqui, ó. Edinaldo Barros, que doou cem reais que eu falei. Um abraço para a cidade queimadas. Eu acho que ele está no Rio de Janeiro. Um abraço a todos vocês. Que Deus aboicou em você. Aí vamos mostrar aqui, nós entregando a ração e entregando o dinheiro para ele. Detalhe. Ficou faltando cem reais para eu entregar. Eu só entreguei quinhentos e trinta e um. Quinhentos e trinta e um, não. Quinhentos e trinta e seis. Era para eu entregar seiscento e trinta e seis. Ou seja, seu Arnaldo, você tem cem reais na casa. Está em boas mãos, seu Arnaldo. Vamos lá, vamos conferir o vídeo. Vamos lá. Ah, galera. Já ia esquecendo, rapaz. Já ia esquecendo do meu amigo Ricardo, do canal Oxente Paraíba. O link do canal de Ricardo, eu vou deixar aqui na descrição. Ele nos doou, doou para o seu Arnaldo, duas cestas básicas. E foi da hora, né? Na hora que eu estava fazendo a live, o rapaz chegou para entregar as cestas básicas. Estou comparecendo uma reportagem, né? Eu achei da hora aquela ali, hein? Então, abraço, Ricardo. Acesse o canal do Ricardo aqui, eu vou deixar na descrição. Oxente Paraíba. Estamos juntos. Agora vamos ver o vídeo lá. Eu entregando o dinheiro e as cestas e outras coisas. Vamos lá. Agora, pessoal, ele tem comida, seu Geraldo e Dona Marta. E eles também têm comida, pessoal. Os cachorrinhos aqui, ó. Está vendo? Eles também têm comida. E mais para frente, nós vamos fazer a contabilidade, pessoal. Você vai ver aqui nesse vídeo as contabilidades de quanto nós adquirimos na live de hoje. Então, não perca o vídeo, pessoal. Vamos mostrar aqui, seu Geraldo, colocando ração para os cachorros que acabamos de comprar. Já foi com o dinheiro adquirido na live, doado. E seu Geraldo também ganhou duas cestas básicas. Seu Geraldo, guarda a cesta básica lá, seu Geraldo. Vamos botar comida para os cachorros para os pessoal verem os bichinhos comendo. Isso, Dona Marta. Pode abrir aí? Pode. Pode abrir. E vamos colocar comidinha para eles aqui, pessoal. Um saco de 15 quilos, pessoal, custou R$ 75,00. Um saco de 15 quilos. Foi nosso amigo Trajano. Seu Trajano, lá do Rio de Janeiro. Que doou R$ 100,00 para comprar de ração para os cachorros. Um abraço, seu Trajano. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar de todo mundo que doaram. Todo mundo que doaram. Eu vou mostrar e vou falar das pessoas que doaram. Tem quatro cachorros, pessoal. Agora, põe nesse grande aqui para nós ver se ele está com fome. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se ele está com fome. Tafamento, pessoal. Eles tafamentam. Seu Geraldo, assim se possível, seu Geraldo, aí o senhor alimenta eles. Quando tiver, logicamente. Se não tiver, fazer o quê, né? Mas quando tiver, seu Geraldo, o senhor sempre alimenta o bichinho. Que as pessoas... As pessoas do bem, seu Geraldo. Gostam dos negocinhos tudo certinho, né? Vamos colocar. Vamos colocar para o outro, seu Geraldo. Aí eu acordo aqui, deixo aqui a vida. Olha o gato aqui comendo. Aqui o fome está bom. O gato. Olha a ganaça do outro. Olha a fome. Olha a fome. Olha a fome. Chega assim, está louco. Pessoal, assim está louco. Olha a ganaça do outro. Está louco, pessoal. Olha o meu rápido, bicho. Aí tu não deixa faltar água para eles, não. O que é que ele não faz isso, tá bom? Põe a algazinha, põe uma comidinha. Assim que der. Também porque falta comida até para vocês. Imagina para os cachorros, né? Vamos, seu Geraldo. Você já está se engasigando o bichinho. Vamos mais para perto dele, seu Geraldo. Põe ali naquela... Aqui, ó. A bolsinha do cacete. Vem para pertinho. Aquele que pode não se esticar. Aí, seu Geraldo. Aí. Ai, Mariano. Vai direitinho beber água. Agora vamos nos outros lá, seu Geraldo. Olha o gato comendo também. Os gatos também, né? É. Vamos alimentar quem tem fome, né, dona Marta? É. Aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que colaborou, pessoal. Obrigado mesmo. Estamos alimentando os cachorrinhos aqui, ó. Ele chega e se engasgou, ó, pessoal. Olha. Olha ele vomitando lá, ó. Ele engasgou. Ele comeu rápido, o bichinho. Olha o bichinho do novo. Engasgou. Vai ter água ali. Toma água. Esse aqui com o meu mais devagar. Estamos indo aqui, pessoal, com o seu Geraldo aqui. Seu Arnaldo. Estou falando Geraldo, mas é Arnaldo. Eu sou Arnaldo. Arnaldo. Vamos colocar a comida aqui para os outros aqui, ó. Os outros dois cachorros. Vamos colocar a comida aqui para os outros dois cachorros aqui. Eles estão caindo de fome, pessoal. Nossa, pessoal. Esse daqui é o mais sofrido, hein? Nossa, pessoal. Esse está fomento. Esse está fomento, pessoal. Agora põe algo apelado aí, pessoal. Vamos devagar. Rápido. Ó, se engasgou. Meu rápido de maio. Esse engasgou que eu comeu rápido, pessoal. Mas ele se encaixou. Bichinho. Vem mais, rapete, pessoal. Aí, ó. Esse aqui é o mais sofridinho que tem. Está jogando capim para o porquinho? Para eles, né? Vamos dar fome para quem tem fome. Vamos dar comida, aliás, para quem tem fome, né? Colocou água ali, seu cara? Está alinhado, seu cara? Vixe, Maria. Vixe, Maria. Vem cá. Nossa Senhora. Vixe, eu comei bastante aí. Olha a fome, pessoal. Aí, ó. Já não está vendo? Aqui. Aqui. Vamos devagar. Aí, pessoal. Agora estão matando quem estava matando, né? Olha que sofrido, pessoal. Eles aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por vocês existirem. Obrigado, meu senhor, por existir pessoas boas como vocês. Aquela live, pessoal, nos rendeu até agora, pessoal. Que horas que é? Acho que três horas da tarde. Até agora. Até agora. Até a gravação desse vídeo, pessoal. Essa live nos rendeu duas cestas básicas. Aqui está uma. Eles comeram tranquilo aqui, seu Arnaldo e Dona Marta. E nos rendeu, pessoal, até agora, foi expositado na minha conta, até agora, R$ 665. Desses R$ 665, eu já comprei essa ração. R$ 75 para os cachorros. Então, R$ 665 menos R$ 75. R$ 75. Aí, menos R$ 50,00 que meu cunhado expositou R$ 100. Falou que era R$ 50 para mim e R$ 50 para ele. Então, restou para a família aqui, para seu Arnaldo e Dona Marta, depois de comprar a ração por R$ 75 e tirar os R$ 50 que meu cunhado nos mandou, mandou R$ 50 para mim e R$ 50 para ele. Aí, restou para ele R$ 536. R$ 536 até a gravação deste vídeo, pessoal. Eu vou colocar aqui, na tela, o nome das pessoas que doaram. O nome e o valor. Vou colocar o nome e o valor de cada um que doou. Nome e valor. Nome e valor. Beleza, pessoal? Agora, vou entregar os R$ 536 para ele. Então, vamos lá. Cadê? Cadê? Olha lá. R$ 536 em dinheiro para seu Arnaldo. Ração para os cachorros. Cesta básica. Opa, está volando uma moedinha. Pronto. Achei a moedinha aqui. Confere se tem R$ 500,00, seu Arnaldo. Vamos conferir. Confere aqui pertinho, seu Arnaldo. Assim, uma por uma. Três. Quatro. Cinco. Cinco, seu Arnaldo. Agora, R$ 30,00. Um, dois. E aí, R$ 10,00, R$ 2,00. Isso. R$ 30,00. E aqui está seis. R$ 536,00, pessoal. R$ 536,00. Essa live veio para seu Arnaldo, o Vídeo na Marca. Deus abençoe você. E mais duas cestas básicas. Já compramos ração para os cachorros. Já alimentamos. Como vocês podem ter visto aí no começo do vídeo. Deus abençoe vocês. E multiplique. Multiplique esse Brasil de pessoas boas como vocês. Vamos nessa, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Estamos com o seu Arnaldo aqui, dona Marta. Está bom demais, graças a Deus. Graças a Deus foi que está bom. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, senhor. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Obrigado por Deus por vocês existirem. Obrigado para Deus por vocês existirem. Até o próximo vídeo. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Seu Gerardo concordou em soltar ele. Vamos soltar longe, seu Gerardo. Para ele não vir. Vamos soltar lá para ele se danar para as locas dele. Ainda vamos soltar ele. O que eu estava falando com o seu Gerardo aqui, a gente só mata. Se estiver passando fome, passando fome e precisar comer, mate e come. Porque na Bíblia fala para você se alimentar de tudo que é na natureza. Mas para se alimentar, não é para fazer o mal. Isso, seu Gerardo. Isso, né? A Bíblia fala, Deus recomendou a Adão e Eva para eles se alimentarem de tudo que existe na natureza. Mas não para destruir. Então, como o Senhor não vai comer, nós vamos soltar eles. Porque mais filhos de Deus vão reconhecer que o Senhor é um homem de bem. Um homem que é verbo da natureza e protege a natureza. E vai doar mais seu Gerardo. E solta ele aí. Para ele ir embora e seguir a vida dele. É, porque vai procurar o rumo dele. É. Vai embora. Vai, vai embora. Agora vai embora, viu? Tem umas abelhas ali para pegar ele. Não é? Tem umas abelhas ali no modo. Pronto, ele vai embora, pessoal. Agora ele vai embora. Subiu na madeira ali. Não corre risco do cachorro pegar ele. É mal macho. E ele vai embora aí, ó. Vai seguir a natureza dele. Seu Gerardo não precisa mais comer ele por enquanto. Mas se precisar, seu Gerardo, se faltar comida, nós matamos algum animal da natureza. Porque isso é bíblico. Para comer. Para comer. Mas para destruir, não. Destruir não, né, seu Gerardo? É isso mesmo. Não é verdade. Pronto, seu Gerardo está aqui, ó. Vamos nessa, seu Gerardo. Vamos aí. Pronto, seu Gerardo está aqui.